E aí galera, meu nome é Lachimera Puzan, tamo junto com o pessoal da Evans aí, pra valer agora, nesse novo time de endorse aí. E tenho usado a pele Uno na estrada, uma pele onde eu encontro uma durabilidade e o time que eu preciso, e tenho usado também as peles Onix no estúdio, que é onde eu preciso de um kick mais definido, preciso de uma projeção de grave maior, onde eu posso escutar bem o corpo do tambor, etc. Grave isso daí, tamo junto aí, pessoal da Evans, time bom, etc.